Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Cadena Mendes. Permita-me que comece para felicitar pela sua eleição para Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o maior grupo parlamentar desta Assembleia da República. Eu creio que a interpretação dos resultados eleitorais é bastante clara. Os portugueses disseram, nas urnas, que a avaliação, que fazia uma avaliação positiva dos últimos quatro anos, que gostaram da solução política que permitiu a mudança em 2015 e que desejavam agora a persecução da mesma solução política com um PS mais forte. E, efetivamente, temos hoje um PS mais forte. Disse, e é verdade, que a direita toda junta, desde o PSD ao Chega, só poderá derrotar o Partido Socialista nesta Assembleia da República se conseguir somar aos seus votos, os votos do PAN e os votos de toda a esquerda. Sem os votos de toda a esquerda e os votos do PAN, a direita não vence o Partido Socialista nesta Assembleia da República. E este dado não é aritmética, é político. Significa que os portugueses disseram que querem mesmo uma democracia viva, onde haja um governo do PS, ancorado no seu espaço político próprio, que é a esquerda, e também querem uma alternativa clara, polarizada à direita, pelo PSD. Compete-nos a nós assegurar que estas condições políticas criadas pelos portugueses assegurem estabilidade efetiva ao longo dos próximos quatro anos. E, para isso, obviamente não tenho dúvidas que o dever de promover o diálogo e de promover o compromisso cabe a quem ganha as eleições. E é essa a postura com que devemos estar nesta Assembleia da República, com a humildade democrática e com o mesmo espírito e vontade de construir soluções que permitam dar continuidade à mudança, como estivemos na legislatura anterior. Houve momentos mais fáceis, houve momentos mais difíceis. Há uma coisa que tenho a certeza. O que garantiu a durabilidade da anterior solução governativa não foi ela ter assentado num acordo de papel passado. Esse papel, esses papéis, esgotaram-se, aliás, ao fim de dois anos de legislatura. E se tivermos uma legislatura de quatro anos, foi porque, em conjunto, conseguimos ir muito além daquilo que tínhamos assinado nas posições conjuntas. Isso foi possível há quatro anos, durante aqueles quatro anos, que será, por maioria de razão, possível agora, nestes novos quatro anos. A nossa missão é muito clara. Nós não podemos adiar enfrentar os grandes desafios estratégicos que se apresentam aos portugueses e que se apresentam ao nosso país. Os quatro grandes desafios estratégicos que identificámos no nosso programa de governo. Enfrentar as alterações climáticas que ameaçam a própria existência da humanidade. Enfrentar a dinâmica demográfica que põe em causa o futuro coletivo do nosso país. Enfrentar os desafios de transição digital, que são, simultaneamente, uma enorme oportunidade, mas também um desafio para a promoção da igualdade e garantir que avançamos no progresso sem que ninguém fique para trás. E esse desafio permanente de qualquer socialista e social-democrata, que é o combate pelas desigualdades em todas as suas vertentes. A desigualdade com base no género, a desigualdade com base na origem, no credo, a desigualdade com base nos rendimentos, todas as formas de igualdade têm que estar na primeira linha do nosso combate. E aquilo que é muito importante compreender é que, ao mesmo tempo que enfrentamos os desafios estratégicos, nós temos que responder às necessidades imediatas dos portugueses. E essas não são contraditórias, pelo contrário, têm que se harmonizar. Porque quando nós definimos como prioridade responder à crise da habitação, nós respondemos a uma das condições fundamentais para enfrentar uma nova dinâmica demográfica, devolvendo liberdade às jovens famílias para poderem ter os filhos que efetivamente desejam ter. Quando nós damos prioridade ao transporte público, nós não estamos só a garantir maior mobilidade às pessoas, estamos a dar um grande contributo para com enfrentar as alterações climáticas. Quando nós damos como prioridade o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, o que nós estamos a dizer é que é prioridade enfrentar o desafio do combate às desigualdades. Quando nós temos a educação na primeira linha das nossas preocupações, o que nós estamos a dizer é que temos que preparar as novas gerações para os desafios do futuro da sociedade digital. E, portanto, responder às necessidades de hoje não é contraditório com o olhar para amanhã, pelo contrário, temos que mobilizar os portugueses hoje para enfrentarmos os grandes desafios estratégicos do amanhã. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado.